Oi pessoal, eu sou o Pietro Natel e hoje eu vou gravar um vídeo que esse ventilador, a gente fez um vídeo que a gente põe esse tanto de fósforo aqui, daí a gente tocou fogo, só que não deu muito certo, mas funcionou, só que agora a gente vai trocar, tirar essa pecinha e põe a poreça, esse é o original dele. Pessoal, não percam o vídeo de amanhã, tá bom? Que amanhã a gente vai fazer um vídeo que a gente vai apanhar umas bombas que tem e tem e a gente vai ligar e tocar fogo, a gente vai ligar e vamos ver o que vai dar. Saber que tem umas bombinhas que você não precisa ligar, ele já liga sozinho com as bombas e também tem umas que soltam fumaça, fumaça colorida, tá bom? Amanhã vocês vão ver esse vídeo aí, legal, vou tirar 40, eu vou abrir e agora eu vou abrir esses dois, pronto, eita, saiu, ó, vou ter que tirar tudo de... Então tá, abri, agora a gente vai ser que só tirar esse plug aqui que vai ter que ser uma galerinha aí que eu vou ter que precisar da galerinha pra tirar esse plug que tá preso aqui com cola. Tchau, tchau. 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 Falta a hélice, né, Pietro? É. Agora eu vou ligar. Olha. Ele tá andando. Tá andando, puxador. Olha, puxador, ele tá andando. O que ele tá vazando? Tá andando. Olha, ele tá tremendo, tá andando, puxador. Ok, eu fui tremei. Oxi. Eu vou abaixar um pouco a velocidade. Agora é melhor. Ele só tá tremendo um pouco. Não, agora funciona. Não, não funciona nunca. Olha. Olha. Como é que não foi isso? Puxa, velho. Olha. Vamos segurar. A gente tirou aquelas que a gente usou lá, a gente põe um monte de fósforo no fogo, a gente põe no lixo, que a gente não utilizava mais ela, que a gente põe no material mundial. E agora a gente colocou esse original dele, que é essa daqui. Não deixe de assistir o vídeo de amanhã, vai estar top! Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho da notificação e deixar o joinha. Tchau! Tchau!